Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Antes de tudo, marrete o like, se inscreva nesse canal. Vamos dar início hoje a uma série contendo cinco capítulos sobre a vida, a obra e o legado de um dos maiores gênios da humanidade, Eratósten de Sirene, um homem que viveu há mais de dois mil anos e que com um graveto só provou de que a Terra é redonda. Atualmente, há quem diga ainda de que a Terra é plana. Aliás, milhões de pessoas falam isso aqui. Essas pessoas têm competição de que a Terra é plana. Competição é a maior inimiga da verdade. Você tem que ter evidências, provas científicas, aí sim. Falar de que a Terra é plana é negar o óbvio, é questionar o fato. E questionar e negar o fato científico não é inteligência, é sinal de burrice. Eratósten de Sirene, esse homem viveu entre o período de 36 a.C. a 194 a.C. E ele fez um experimento fantástico, espetacular, usando a matemática. Ele, com apenas um graveto, provou de que a Terra é redonda, uma esfera, um tipo de geóide. E, além de tudo isso, ele fez uma ótima estimativa do tamanho da Terra de sua circunferência. Vamos ver um pouco mais sobre Eratósten de Sirene. Eratósten de Sirene, ele deu pontapé inicial ao seu famoso experimento a partir de um fenômeno natural bastante conhecido já em seu tempo, o Solistício de Verão. O que é isso? É o dia em que um dos polos da Terra tem sua inclinação máxima em relação ao Sol. Ele já ocupava o posto de diretor da Biblioteca de Alexandria, no Egito, quando encontrou um mando escrito científico que dizia que, na então cidade de Siena, hoje chamada de Assuã, no sul do Egito, nessa mesma data do Solistício de Verão, o Sol do meio-dia, ficava tão perfeitamente perpendicular ao solo, no chamado Zenit, que era possível vê-lo com facilidade no fundo de um poço. Diante disso, Eratósten de Sirene, ele fez uma sacada, um lampejo de genialidade. Ele pensou o seguinte, se eu medir a inclinação da luz solar em uma determinada cidade e medir, ao mesmo tempo, essa mesma inclinação em outra cidade, eu sabendo a distância de uma cidade para outra, eu consigo estimar a circunferência da Terra, o tamanho da Terra, usando apenas conhecimentos matemáticos, uma relação trigonométrica. Vamos ver mais um pouco sobre a história desse gênio da Antiguidade. Para que o seu experimento tivesse sucesso, foi necessário preparação, claro, planejamento também. Eratósten de Sirene fez o que era muito comum na sua época. Ele contratou o itinerante. Itinerante era um profissional treinado para caminhar longas distâncias, com passadas regulares, justamente a fim de medir distâncias entre cidades, entre lugarejos, entre vilas. Mas ele também pensou o seguinte, que ele poderia se utilizar da matemática para calcular essa distância. Ele pretendia descobrir a medida entre Sirena e Alexandria, utilizando o tempo percorrido por caminhos. Só que, depois, ele desistiu dessa ideia, devido à falta de precisão encontrada nesse método. E a reta distância entre essas duas cidades equivale a cerca de 800 quilômetros. Hoje em dia, com a construção de estradas, o trajeto mais curto você pode percorrer em até 1.011 quilômetros. Se você for caminhar nessa estrada, você demoraria 204 horas para chegar de uma cidade a outra. Vamos ver um pouco mais da história do legado e da obra desse grande gênio da humanidade. Naquele tempo, a unidade de medida utilizada, a mais comum, era chamada de estádio, que tinha pouco mais de 157 metros. A distância foi determinada como 5.040 estádios, entre uma cidade e outra, entre Alexandria e Sirena. No dia do solestício de verão em Alexandria, era a tosta de espetição graveto, perpendicular ao solo. A ideia era medir o comprimento da sombra projetada pelo sol ao meio-dia nessa vareta e assim encontrar o ângulo de inclinação. Ele chegou ao número de 7,2 graus, ou seja, o total da circunferência, 360 graus dividido por 50. Dessa forma, usando a famosa triangulação matemática, que já era conhecida no seu tempo, bastava ele multiplicar a distância entre as duas cidades por 50 para chegar ao tamanho total da Terra. Era a tosta, ele chegou ao valor equivalente a 39.750 quilômetros. Muito pouco a diferença do que nós sabemos hoje em dia. A ciência mede a Terra, hoje em dia, com a circunferência de 40.075 quilômetros. Só uma coisa, ele não contente em calcular a circunferência da Terra, o tamanho da Terra, em provar de que a Terra era redonda, ele também fez uma estimativa do raio terrestre e errou por pouco, por míseros, 5 quilômetros. Olha só aqui, ele calculou o raio terrestre em 6.366 quilômetros. E sabe quanto tem o raio terrestre hoje em dia? Com toda essa tecnologia de hoje, que é calculado, medido e afelido de forma milimétrica, 100.371 quilômetros. Pois é, diferença de apenas 5 quilômetros. Olha o tamanho da genialidade desse grande homem, Era Tóstenes de Sirene. E ainda tem gente falando besteira, abobrinha de que a Terra é plana. Amanhã, o segundo capítulo da série sobre a obra, a vida e o legado de Aristóteles de Sirene. Um grande abraço domani.